Salve, salve, meu povo! Aqui é o primeiro vlog do canal. Gente, eu já estou indo fazer uma tatuagem. Vocês já viram aí no título do vídeo, né? Estou indo fazer uma tatuagem. E eu já estou atrasadíssimo. Eu ia gravar um negócio aqui rapidinho. Mas só para deixar claro que... Aqui no meu bairro as coisas já voltaram ao normal. Na minha cidade, na verdade, as coisas já voltaram ao normal, entre aspas, né? Em alguns locais. Então, no meu bairro em si, já abriu tudo já. Então, deixa eu até ir, porque eu já tento tentar. Quando eu chegar lá, eu gravo de volta, tá bom? E mostro para vocês o desenho que eu vou fazer quando eu chegar lá. Eu estou indo me encontrar também com uma amiga minha, que ela vai fazer junto comigo. E já esquece... Eu estou tão empolgado e atrasado que eu já ia esquecendo da máscara, meu Deus do céu. Aqui é a minha máscarazinha. Minhas coisas, né? Ai, gente. Aguardem aí quando eu chegar lá, né? Já mostro para vocês o desenho, conversa e tal. Eu vou perguntar a tatuadora se pode gravar, né? Então, fui que eu já estou hiper mega atrasado. E aí, gente. Então, estamos aqui na estúdio de tatuagem. Vim com a minha amiga, que eu falei lá no vídeo anterior. Vai diminuir? Sim. Ai, espera aí. Eu acho. Não, né? Ah, tá bom. Eu acho. Ai, não, ótimo. Eu estava aqui medindo o tamanho da tatuagem, como é que vai ser. E a doitezinha. A doitezinha. Esse tamanho, né? É. E estávamos falando um pouco, né? Porque a gente estava de farenceia, né? Vamos fazer. Hum. Um estatuar. É, um estatuar. Aí, está falando desse duvido, né? Que sobre essa coisa da farenceia, né? Que é o que o bairro aqui já abriu. Que é para ficar tranquilo, pelo amor de Deus. Exatamente. E está tudo ok. Tudo seguindo as regrinhas. E outra. É que com essa minha amiga aqui, eu estava planejando gravar um vídeo. E acabei enrolando, não foi? Exatamente. Enrolando, 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 enrolando. E não dei nada depois. Aí agora está aqui, né? Primeiro vídeo, vlog. Mas ela não queria aparecer, né, Cláudia? Estou aqui. Na hora da produção, gente. Eita, a aula ficava descendo. Na hora da produção. Já preste para ela gravar, tá bom? E aí já volta. Gente, a amiga acabou de terminar a tatuagem dela aqui, ó. Ela disse que só doeu uma, né? Mas foi. Doeu muito? A que adoitei? Muito, assim. É sério, doeu muito, muito? Ou foi uma duazinha aí? Foi eu. Agora vai saber a ver. Eu estou nervoso. Nervoso. Ai, que foi. Viajar aqui eu volto de novo, né? Gente, já fiz as minhas. Agora falta a Jeff. É a vez dele. Ele está ali, ó. Colando. Botando esboço. No braço. Ele está morrendo de medo, galera. Vou mostrar para vocês. Vocês vão ver. E aí, B? Coração apertado? Me diga. Eu vou me afastar aqui. Ele vai ter um mini infarto, galera. Olha. Quer ver que eu vou chegar aqui, ó. Na parte do outro filme. Oh, gente. Ele está com medo. Estou. Está com medo, sim. Prontinho, galera. Foi ele. Vamos começar. Olha a sozinha, B. Oi? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Você já passou a dor. Ah, deu um pouco. Não, eu começo agora. Até cá, mas não. Viu? Não, ele vai chegando na fila. Olha a cara dele, gente. E aí? Doi? Gente, olha a carinha dele. Olha, galera. Olha. Galera, ele não está falando no coração, não, né? Oh, coitado, Deus. Ei, Jesus. Você que vai escolher logo uma grandona? Não. Pois é. Olha. Pode se mexer. Galera, olha como... Como é, Jefferson? Olha como está ficando, gente. Jefferson. Assim ou assim? De zero a cinco, a dor. Passa agora. E morreu Morreu Mas passa bem E morreu Vamos lá. Vamos lá. Acabamos. Acabamos não, né? Acabaram. Eles. Ainda falta um A, B. Olha, gente, o resultado. Tô linda. A gente partiu-nos pra segunda tatuagem, baby. Olha. Olha. É o que você quiser Olha o B Olha o B Olha o B Olha o B Então, gente, quase me cadeia, hein? Terminamos as nossas tatuagens, né? A gente tá fechando, gente. Pera aí. Cadê? Como é que eu vou mostrar a minha? Aí, a gente fez a mesa. Então, e a minha principal, né? Ih, não dá nem me dá pra ver. Eu tô se achando, gente. Tô de dezem. Depois eu vou explicar tudo direitinho o significado do próximo vídeo. E vai contar também a experiência que ele tem. Aham. Eu acho que ele ficou morrendo de medo e sentiu muita dor. Um pouquinho. Mentira, foi muita. Foi sim. Um pouquinho. E ele tá se achando, gente, porque tá andando com o braço duro até agora. Não me acha ou só, né? Tem que ser assim agora. E da sua escura imagem. Mas enfim, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar nossas redes sociais aparecendo aí na descrição do vídeo. Segue lá, gente. Segue a gente. Até a próxima.